Senhoras e senhores, sim! Patifão de volta ao Apex Legends e com um squad incrível. Patif, Teknoche e Zero. Mano, uma gameplay irada, muito divertida. A gente participou de um desafio a convite da EA, que está patrocinando esse vídeo. Muito obrigado, EA. Sete, manda aí. Obrigado, EA, patrocinando esse vídeo, mano. É nóis, EA. Tamo junto. Valeu pela força. E no vídeo de hoje de Apex, a gente tá estreando a Season 6 do Apex. Sim, a nova temporada. Inclusive, eu estou jogando com a Rampart, que é a nova heroína do game. Tenho certeza que vocês vão gostar. Lembrando, a Apex é de graça, então baixe aí pra testar, tanto PC, Play 4, Xbox One. Porque vale a pena, essa Season está irada, muita novidade. E a gente tava fazendo um desafio limitado apenas a utilizar pistolas, escopetas e snipers. Então a minha dica pessoal é que quando você for jogar, usa todas as armas, que são incríveis. Mas no desafio de hoje, a gente tava aí jogando só com essas armas. Eu espero que vocês gostem. Se vocês quiserem ver mais Patife, Tecnoche e Zero, a live completa tá lá no Facebook. E além disso também, não esquece de deixar o seu like, se você não esquece, se inscreve pra muito mais conteúdo. E deixa um comentário bem fofinho, porque né, o bagulho é louco. Só vamos ganhar gameplay, mano. Alto nível. Eu vou colocar uma partidinha antes das partidas válidas pelo campeonato, mas foi uma partida bem legal. Tenho certeza que vocês vão gostar. É isso, tamo junto. Um beijo e boa gameplay. Eu vou colocar um bonecão novo, vamos ver se ele é bom. Falaram que esse bonecão aqui é roubadaço, véi. Se quiser eu posso ir de lifeline também, Zero. Se você quiser ir de loba ou de revenante aí. Eu vou de loba pra pegar loot, demorou. Lob aqui, aglomera o loot com ímã, né? Ima espacial. Demorou, demorou, demorou. Olha esse bonecão. O que é isso? Lá no gelinho, né? É, eu tô, né? Na massa fria que tá vindo pra São Paulo. Na neve, na neve de São Paulo. Pô, será que vai nevar mesmo é minha atenção de louco isso aí? Ô, eu não sei, velho, mas eu tô preocupado com isso aí, mano. Mano, mas tá legalzinho o clima em São Paulo, tá um ventinho gostoso, mano. Tá gostoso, mano. Pois é, Tec, tem uma previsão aí que falou que vai nevar em Sampa, véi. Caralho! Mano, se neve em Sampa, cê tá louco, velho. Olha os bonecos de neve. Neve radioativa. Tá louco. Ô, infelizmente, vou parar de seguir vocês aí com todo o respeito a vocês. Tamo junto. Que boa, vamos no que deu bom. Igual aqui, velho, que deu bom. Eu tô indo no Tec também aqui. Agora vou separar, agora vou separar. Ah, eu peguei uma arma que eu não posso pegar. Peguei uma Shotgun. Ah, eu também peguei uma que eu não posso pegar. Carabina, vai embora. Ó, tem colete aqui já. Pô, não dá pra bater shield se eu não achar o shield, né? Tipo, mas o que? Deixa eu testar. Ah, achei uma pistolinha, beleza. Nossa, peguei. Eu tenho uma granada, é isso? Deve ter. Ah, são duas. Eu tô mudando disso? Não. Parece que é uma granada recarregável, mano. Ah, eu peguei uma Mastiff. Pô, eu tô com uma granada também. Vou focar nesse negócio de granada, man. Sharingan, shuriken. Ah, agora eu tô com um carregador leve, né, velho? Só falta arma. Flatline, não. Eu acho que são uma sniper. Se usa munição de sniper, faz barulho de sniper, é sniper, né? É, lógico. Ai, achei que tem a play aqui, mas não tem não. Impressão pra PA4. Ô, Tex, você que lutou esse lugar aqui aberto? Acho que sim, mano. O banco está perto da safe, tá? Tá legalizado. É, eu tô indo... Lutear longe aqui, mano. A avó aqui não pode. Que jogo é esse? Atex Legends, irmão. Pô, vou dropar uns negócios no chão aí, ó. Se interessar. Ó, adresa, nene, me close by. A mulher falou. Ó, se achar as paradas pra 12, velho, o carregador da 12 lá, a frentezinha dela, eu quero. Ô, voltei mal. Tá bom aí. Relaxa, relaxa. Ô, se eu lutasse aqui só pra ver se chupava loot, bobagem, né? Luta, luta aí, luta aí, luta aí. É, se o loot apareceu, solta aí. Nossa, até atirei sem querer. Vamos ver o que acontece. Você pode pegar dois itens. Cada um pode pegar dois itens, ó. Apareceu os itens aí. Pega aí, pega aí. Eu não sei o que pegar, não. Vem aqui, você vê na lojinha? Vem tudo. Tem que apertar o E aqui, ó. Tem dois... Tem um shield azul ali pra alguém, hein, velho, que eu droguei. Peguei um escudo. É, não tem... Peguei granada e shield só, patife. Não, eu vou pegar um carregadorzinho. Sabe o que me falaram, velho, da loot dela? Ah. Ela fluga os loot que estão na área, tá ligado? Que você tá lutando. Na região intercostal, né? Pode crer. Ô, tá aí, aquele escudo ficou lá? Ficou, ficou. Tava marcado. Vou lá pegar, vou lá. Ah, tô vendo, tô vendo aqui. Vou testar meu Q, velho. Testar aí, testar... Ah, então, o Q é legal. O meu Q é um TP? É. Nossa, aí ficou bacana. Agora ficou bacana. Achei meu boneco. Ah, esse aqui é de rifle, eu não posso usar rifle. Eu tô perdido no loot. Não vou mentir não, hein, velho. É, eu tô apanhando um pouquinho também aqui, mano. Mano, eu só tô procurando as paradas... A wing, essas paradas, tá ligado? O wing com shotgun vai ser o meta nosso, eu acho. Vai dar bom. Eu também, eu acho, velho. No máximo, assim, uma scoutzinha também não seria ruim. Scout é ficar S, né? É automática. Pode crer usa. Mas na hipona pesada também, que nem você tava lá na ultima, é uma boa. É, mas aí é... Só na caixa, né? É... O mapa cagueta onde caem aqueles loot de bolinha, né? Mano, só pra vocês terem uma ideia, eu tava tão mal que só agora eu pego a capacitação, mano. Beleza. Pior que eu tô com o lootzinho em faixa branca também. Não, mas eu tô aqui pensando, o... O Tec, o seu boneco... Não, não, esquece, esquece. É a suporte lá, que chama as caixas, né? Ah, sim, sim, sim. A minha ult, eu coloco um totem no chão que vocês têm que clicar nele, tá? Tá. Mas por quê? O que ele faz? É... Ele... Se você morre, eu acho que você volta no totem, alguma coisa assim. Ah, que legal. Ah... Poxa, molecada, podia tá pior, não tô ruim também, né? Não vai falar que tá ruim, não pode reclamar do que o jogo dá pra gente. Eu tô, velho, eu preciso de outra arma, eu tô de pistola, errei, 45. E tipo, a Mastiff eu tô de boa, apesar de não ter o... Acho mais nice. Isso daqui, ó. Ferrulho, deixa eu ver, eu tô com... Ah, eu tenho, eu tenho, cadê tu? Aqui em cima, vem pra C, rapaz. Tô chegando em você, tô chegando em você aí. Tô indo, tô indo pra vocês. Tô na timeline aqui. Vou dar um TPzinho porque eu posso. Botar o bagulho ali, ó. Cadê? Ah, let's go. Ai, meu sniper tá sem mira. Se ver mira de sniper, grita zerão. Fechou. Um 2x daqui, velho, acho que é melhor que nada, né? Pode ser, melhor que nada, melhor que nada. Eu tô com o roxo aqui, se quiser, ó. Não, 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 quero roxo, quero roxo. Pega aí, pega aí. Nice, melhor. É, shot que sniper, ruim não tá. Eu só queria uma wingman, velho. E esse carregador pesado, carregador pesado não é da wingman, é? Ou é? É, 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 o pesado é da wingman. É ou das armas? Não, não, não é da de a mira, né? É das armas da wingman, é. Ah, eu tô com o R45, ela tá atunadona. Ah, eu não, essa pistola aqui não é muito minha praia não, vai falar a verdade. Tô com bastante chi. Opa. Foi, 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 só pra testar, só pra testar. Relaxa. Pra ver se tá ligeiro, né? Hum, massif. Cara, eu vou pegar essa tentinha aqui, velho, por enquanto. Que que é, Patife? Peguei uma massif, peguei uma massif. Bastante baú aqui no canto, Patife. É, tem daí. Bastante shield. Turbo não sei o que, devolch em Havok, se alguém tiver uma delas, mas não pode, né? Não, nenhuma das duas. Não pode. Tem a inlock aqui, tá ligado? A gente tem sharingá aqui. Tinha sniper ali, mas falaram que a sniper não compensa nesse jogo, a não ser a do drop. Porque no ult tiro não dá tanto dano assim, tá ligado? Pra sniper. HS não vai ser hit e kill, né? Não. Acho que não. Ó, cuidado, guys aí, atrás de vocês, manos. Tamo perto, tamo perto. Movimentação ensaboada. Biss. Miralzinha europeia, movimentação ensaboada. Futebol europeu no bagulho. Menino Ney, 3x0 PSG. Sério mesmo? 3x0. Não, não foi, ele não fez, ele fez, não sei se ele fez um gol, mas o PSG é 3x0. Eu tenho kit médico full aqui, velho, quem não tiver aqui, cura tudo. Eu tenho, eu tenho. Eu posso pegar mais um, se Patife não quiser. É, deixa eu ver. Eu não tenho nenhum, não. Deixa eu pegar umzinho, deixa eu pegar umzinho, pegar umzinho só. Pega lá, pega lá. Porra, eu tava em busca da wing, velho. Fechou mais uma man, hein. Ó, quando a gente for tretar com alguém, quando a gente for ver alguém, eu ulto e a gente vai depois. Beleza. A ult só é pra garantir a... Ficar vivo, né? É, acho que sim. Não usei ainda, mas acho que é isso. Não é isso, é isso. Você falou, o jogo vai fazer ser assim. Eu joguei ontem com o cara que tava com esse boneco aqui. Pô, tô levando, nossa, tô levando muita granada, velho. Eu tenho duas, uma churiquém e outra do... Que fica com aquele bagulho no chão, tá ligado? Colo de foguinho lá. Coquitão é o motor 9, né? Isso. Essa churiquenzinha, no meu tempo, ela era quebrada, velho. Ainda é, se você acerta, os caras ficam atordoados. Tá, da hora. Isso é importante. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tô vendo ali, ali, ali. Bora atirar, hein? Vamos, bora. Bora. Chega mais perto um pouco. É, na real que ou eles vão vir pra nós. Eles vão vir pra nós, eles vão vir pra nós. Eles vão virar a montanha, né? Eles não vão conseguir passar. Eles vão conseguir passar a montanha. Demorou, demorou. Vou pegar a cover. Tem daí também. Deixa eu ver se dá pra subir aqui. Olha, olha. Uh! Ui! Ui! Hum, se pareceu indo pelo outro caminho ali, velho. Não, não, estão lá ainda, estão lá ainda. Tem caminho pra ir pro lá? Se pá, que eles vão vir dentro da montanha, Tec. Tem como? Mas tem como, no mapa não dá pra ver, não. É, eu tô vendo no mapa ali, eu não sei se tem como, velho. Vamos dar a volta, então, né, Liss? Vamos por aqui, ó. Ó, estão trocando tiro, velho. Vamos dar a outra de pari. É, esse é o caminho. Esse é o jogo que eu gosto. Marandrage. Ó, tá ali, ó. Tá ali, ó. Tá ali. Bora, bora. Ó, estão pegando o zip line, subiram lá. Onde será que é o outro, velho? Eu vou estar aqui embaixo, hein, velho. Lembra de clicar no meu totem aqui, hein. Beleza, beleza. Tá, 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 tá. Tá logo atrás. Também, tô com o totem aqui, hein. Tá, peraí. Vou usar. Clica no totem. Tô chegando, vou clicar no totem. Tô aqui embaixo. Ai, tem cara marcando o totem comigo, molecada. Bicho, puxa na maldade. Destruindo o totem. Destruindo o totem. Sumiu. Tirei, tirei um cara. Deixei ele muito mal. Deixei ele muito mal, Tec. Deu bem, derrubei. Boa. Comigo outro. Morri. Morri não. Morri sim. Segura. Eu tô cover, tô cover. Segura aí, segura. Tu chega, chega, chega. Ele tá no totem. No totem. Em cima do totem. Aqui, ó. Dona merda. Tá caindo, caindo. No high. Ai, em cima, velho. O cara vem de toda a direção. Nossa. Só mais esse. Tá ultado, hein. Cuidado. Boa, Té. Não, tá vindo, tá vindo. Chegou, chegou. Vou te dar calma. Pera aí. Tá chegando, tá aqui, ó. Tá aqui, em cima de mim. Em cima de mim. Tá aqui, ó. Correu, Patu. Me finalizou. Ele tá na animação. Pera aí, eu não consigo parar a cura. De boa. Não, de boa, de boa. Brilha aí. Toma. Nossa. Pera aí, eu não consigo parar a cura. Pera aí. Boa, Té. Let's go, irmão. Let's go. Pegou a Dog Tag do Zerão, pegou a Dog Tag do Pati. Ah, vai, tá ligando o cara. Meu Deus do céu, velho. Ah, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Outro time. Ah, outro time. Que azar, velho. Escutei. Movimentação em saboada. Dibrou um, Dibrou outra. Dibrou um, Dibrou outra. Lembrou outro, voltou, subiu, desceu. Tem algum outro lugar que você tem que ser aqui? Eu acho que é esse aí, só aí, hein. Chamou o pai de careca, mãe de coxinha. Não dá, velho. Não vai dar. Ah, mano. Fingi que parei, mas não parei. Vamos fazer, vai pegar um... Tamo chegando de drone. Eu caí, mano. Ai. A gente nasce com arma? Não, sem arma. Não, vocês têm que cair no loot deles. Nos seus loot. Quê? Me. Me receia aqui, me receia aqui. O cara não veio me finalizar. Posso ir lá no loot, não? Vai, vamos no loot, vamos no loot. Vamos no loot, a nossa chance. Vamos lá. Ai, tô tomando tiro, tô tomando tiro, tô tomando tiro. Tem um cara em cima de mim, eu tô curando, velho. Ai, eu tenho que pegar minha arma, senão... O cara tá me procurando. Eu marotei aqui, velho. Peguei meu loot. Boa. Ah, morri, morri. Agora morri 100%. Ah, mano. Vai tomar no cu, velho. Morreu mesmo? Tô finalizando. Morri, morri, morri. Vamos lá, vamos lá. Tadinho. Poxa, eu tô pegando o loot bolado dos caras. Meu Jesus, velho. É isso. Não dá, minhas armas eram muito ruins, velho. Três balas de Masterchef e quatro da outra. Eu também sou uma múmia, não peguei o negócio. Três balas ficam em cima. Vou te esperar, vou te esperar, Zerinha. Calma, é a roxa? Poxa, dá nem três, hein, vocês não vão conseguir me resgatar, eu acho, mano. Ixi, mano. Eu vou tentar ir aí. Eles estão no seu loot, será, ô, Tec? Não sei. Só indo lá pra ver. Aqui, ó. Tá ainda atrás de você, Zerinha. Tá em cima aí. Você viu onde tá o ping? Não. Em cima de tu, em cima de tu. Tá. Eu vou tentar pegar o... Tá aí, o cara. Eu vou te dar. Hum, eles estão no corpo do Tec. Se não der, relaxa. Se não der, relaxa. Se não der, corre. Não, aqui é equipe, mano. Não, equipe. É, o jogo jogado tá no barilho pescado. Eles vão correr, eles vão fugir, eles estão com medo. Eles estão com medo. Beleza, só precisa achar onde te levantar agora, tem ali, ó. Pega o foco, pega o soco, pega o soco. Pega o soco. Aqui na frente, aqui na frente. Nossa senhora. Não, sai do tiro. Minha nossa. Não, círculo, velho. Lascou, lascou, lascou. Tem mais um aqui comigo. Me levou, me levou, me levou. Só não corre, só corre, só corre. Só corre, só corre. Esses caras aí acho que vai tudo morrer pro gás, mano. Ó, tá aqui, ó. Ele saiu, ele saiu. Tá aqui bem na merda. Tá deitado se curando, Zerinho. Eu morri. Mas eu levei um. Eu levei o líder de eliminação da partida. Tá cagada. Cadê o cara? Sumiu. Segura, segura, segura. Pegando fogo. Ih, mané. Ah, moleque cara, que desgraça. Você pode se levantar, você pode se levantar. Pode subir. Mas não queria, não queria. Mas não, 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 pra quê? Não é que eu não gosto de jogar sozinho, né, mano? Tá louco, pô? Não, sem time, não. Agora vai, moleque. Agora vai começar a fazer o servicinho bacaninha. Vamos começar a gameplay, então? Vamos fazer a Vale? É muito difícil. Se você não acha wingman ou scout, fica muito difícil o jogo, velho. Pô, quem que vai dar a calma pra nós onde nós pega o wingman? Ou é random? Eu acho que não tem essa, não. Acho que é random, mano. O segredo pro sucesso é a moderação. Agora se você não ficar calminho que não vai ganhar esse negócio. Vou até abrir um pacote pra aliviar a tensão. Colocar um solzinho pra Danilo. Eu também.